E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês. Novamente estamos em live aqui na Twitch, hoje é dia 23 de março, são 7h09 da noite, horário de Brasília, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, cujos melhores momentos vão para o YouTube no dia seguinte. Então, você tá vendo esse vídeo no YouTube a partir do dia 24 de março. Eu gostaria de agradecer, como sempre, ao carinho de todos, às visualizações, aos likes, aos comentários. Muito obrigado pelo feedback que vocês dão pra mim, como eu sempre falo, mas é sempre bom lembrar, vocês me ajudam muito a chegar perto de realizar o meu sonho, que é um dia poder viver da criação de conteúdo, poder fazer da criação de conteúdo o meu trabalho, a minha fonte de renda e sustentar a minha e a minha família a partir disso. Quando eu puder fazer isso e não precisar mais trabalhar fora, vai ser muito, muito legal, porque aí eu vou poder criar ainda mais conteúdo pra vocês. Eu vou falar de uma mudança que eu tô trazendo pro estilo da live de hoje, que é uma playlist nova, então, vocês estão ouvindo músicas que a gente não ouviu antes, e eu mudei também, que eu aumentei um pouco o volume da música quando eu não tô falando. O que isso quer dizer? Quando eu não estiver falando, o volume da música vai aumentar um pouquinho, e quando eu começar a falar, o volume da música diminui. Eu acho que com isso, como eu fico calado no meio dos jogos, às vezes, que eu tô bem concentrado, com isso vocês conseguem ouvir a música um pouco mais alta, sem precisar ficar mexendo no volume sempre. Espero que vocês gostem desse jeito, me deem o feedback, se ficou legal, ou se vocês preferiam como tava antes, o volume da música padrão, sempre no mesmo nível, independente de eu estar falando ou não. Belezinha, galera? Vamos, então, logar no nosso Ultimate Team, tamo junto. Vamos dar uma olhada nos DMS, só pra gente se inteirar aqui do que tem de novo, né? Temos o FUT10, ontem saiu o FUT9, em homenagem ao ano de 2009, que foi o primeiro ano do FUT, e agora o FUT10, que vai ser o aniversário de um ano do FUT, que foi no FIFA 10, né? Vamos dar uma olhada nesse DMS também. Tem o da Vivila, que eu vou até favoritar, que a gente ainda vai decidir. Eu pedi um feedback pra vocês, da live, pro pessoal do YouTube também, se a gente deveria fazer o da Vivila ou não, e eu vou ler esse feedback, vou ler os comentários pra gente decidir. Temos um jogador de oferta de troca, e saiu o Vidal Flashback também. Vamos dar uma olhada na cartinha, obrigado, amor. Vamos dar uma olhada na cartinha do Vidal. Média, média, é bom, vai. Média, média, é legal pra um MC. 4 estrelas de perna ruim, 3 de finta, tá bom? Os stats dele são muito equilibrados, né? 80, acima de 80 em tudo, né? E os in-game stats dele também são bons. Ele é muito, muito equilibrado, é muito difícil você ver um jogador que tenha stats tão equilibrados quanto esses, né? Verdinho ali, verdinho alto em praticamente tudo, né? Fica até difícil da gente decidir qual cartinha de entrosamento a gente coloca nele. Sinceramente, não me apetece tanto esse Vidal. Vamos dar uma olhadinha nos requerimentos. Um time 83 com dois informes e um chileno. Um time 86 com um informe e um time 85 com dois informes. Então são cinco informes, um time 85, um time 86 e um time 83. A gente tá falando mais ou menos em 400k? 350 a 400k, mais ou menos, né? É, o pessoal tá falando aqui 350k. É mais ou menos isso, né? É muito caro mesmo. Entre o flashback Vila e esse flashback do Vidal, com certeza, em questão de valer a pena por custo-benefício, o flashback do Vila vale muito mais a pena, né? A gente já falou do Gervinho ontem, mas é aquilo, né? Quem quiser fazer pra testar e tal, mas eu acho que a cartinha dele pro nível de FIFA, pra altura do FIFA que a gente já tem, que a gente já tá, eu acho que tem pontas muito melhores do que ele, então eu não vou fazer, não pretendo gastar meu tempo pra fazer o Gervinho. A gente vai pensar ainda, talvez a gente mude, né? Bom, analisamos então o senhor Vidal flashback aqui, eu acho que a gente não tem mais nenhum DME aqui de novo, né? Tá, vamos então já partir pra WL, jogamos cinco jogos e depois a gente dá uma paradinha pra respirar, fazemos o DME do FUT10 e depois a gente termina com mais cinco jogos. Lembrando que estamos oito barra dois, jogamos dez partidas ontem, vencemos oito. Vamos lá então, meus jovens. WUT Champions, Weekend League. Nosso time de sempre, como tá o fitness, é hora de colocar fitness no time, né? Maravilha. Show de bola, vamos lá então, procurar nosso primeiro adversário, né? Agüero, Abameyang, Eriksen, Milner, UCL, Matic, não lembro o nome daquele meia, Robertson, Sócrates, Alisson, Sanches e Aurier, um time bem modesto. Boa, Danfries. Na calma aqui pelo meio. Desviou. Vou até pedir desculpa ali porque a gente chutou, desviou. Não tivemos mérito, já começamos aí com um gol bem estranho, que a gente não teve muito mérito. Boa. Vai. Acachou bem agora, bola para arrasar. Boa, Cheval. Vamos lá. Totalista. Um gol ali, 4x0 aos 90. Hazard foi melhor em campo ali. Muito bom. Nove vitórias. Nove vitórias. Huck, Eriksen, Gabriel Jesus, Dele Alli, Fabinho, Talisca, o... Shewell, Tartowski, Rudiger, Alisson igual ao nosso e Aurier. Boa, Alisson. Boa, Alisson. E aí Boa, vambora! Vambora! Boa! Boa, vambora! Boa, vambora! Boa, vambora! Quem acha certo, seja feliz aí. Cada um joga de um jeito mesmo. Boa, cheva! Vambora! Boa, vambora! Boa, vambora! Estou na veia de esquerda. Conseguiu. 10 barra 3, maravilha! 10 barra 3 no placar. Boa, vambora! Nossa, 69% de posse de bola! O, vambora! Rashford e Kante, o... Cruyff, Modric, Mbappé, Lala, Varane, Sérgio Ramos, Asenro, Kursal e Neymar. Cada um tem mil jogos pra fazer O cara fica assistindo replay, é impressionante Na moral Vambora Agüero, Abameyang, Nakata Sterling, Mares, Rakitic, Courtois, Varane Cabajal, Umtiti e Marcel Vamos lá, vai Mudei na última hora Eu tava mirando pro lado direito, aí eu mudei pro lado esquerdo Boa, Falcão, vambora, vai Mudei na última hora É, hoje tá difícil Bom, vamos lá dar uma olhadinha nos DMs Então pra gente esfriar um pouco a cabeça Tem esse Foot 10 Pra gente fazer, em troca de um Mega Pack, quem sabe vem alguma coisa, mas Provavelmente não vai vir nem um telão Bom jovens, tá feito aí então Muitos jogadores inegociáveis Inclusive esse Bronze Rara é inegociável Tá bom, tá feito Vamos pegar o nosso Mega Pack Ah, esse é o Eletro Não é o Mega Pack Eu tô louco, o Mega Pack foi o de ontem Esse é o Eletro Não deve vir muita coisa, né Esse é o Eletro, vamos lá Tentar abrir esse aqui pra ver se vem alguma coisa Não é o Walkout Também não é Telon Pack horrível, né Não vou nem pensar aqui O Heart Ele é de preço de discard, será? Na verdade, não Pode estar valendo esse Prata Tá, esse Prata Eu tenho alguma coisa aqui na lista de transferências Que é preço de discard Eu acho que eu tenho o Adriano Ele é discard Luiz Adriano, né O Farman é um 83 A gente tem mais alguma coisa aqui A gente tem esse Uniforme Esse Manager que não vende O Clop Tá, aí já é suficiente A gente dá a Quixel nesses caras aqui E manda esses quatro aqui pra lista de transferência E eu preciso lembrar de vender Maravilha, então Fizemos o DME aí Que tava ao vivo Acho que não tem mais nenhum DME ao vivo, né Tem esse aqui Jogador de oferta de troca Ficou muito caro Eu não vou nem fazer Porque a gente vai pegar um packzinho Que não vale muito a pena São dois espanhóis Três nacionalidades Mínimo oito raros Qual que é o pack Que a gente vai fazer Mesmo com os outros dois jogadores De oferta de troca Sinceramente Eu não tô afim de fazer isso Eu não vou fazer esse Não vou fazer esse, não É, a classificação tá alta Tem que botar vários ouro E é tudo raro ainda Não sei se vale a pena, não Nedved, Sané Lozano Raul Bradley Raikar Tierney Campbell Portuá Sérgio Ramos E Demarcus De desculpa, né? Um gol horrível desse De sobra E desculpa E aí E aí E aí E aí E aí Bora Beleza, Matheus Eu analiso depois, parceiro Não tem como analisar agora na live, desculpa, meu velho Esperar um pouquinho, eu vou Responder os comentários lá depois, aí eu analiso o teu time Beleza? Agüero Rashford, De Bruyne Van Dijk O Kantê, Griezmann, Lala Varane, Ederson Company e Shewell Vambora 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 Esse gol não podia acontecer Gol de costas Ah, doido Muito de costas, mas é meio estranho, né? Vitor Mais uma vitória Harry Kane, Rooney Abameyang e Owen Firmino, Fabinho Rudiger, Valencia Cassias Aspilicueta e Baines Vambora Vambora, vai Boa Vambora Sorte, né? Fazer o que? Às vezes a nosso favor, às vezes contra Valeu, Pinerzinho Seja bem-vindo, parceiro Boa, Maris Vambora Vambora Tudo aberto, né? Tudo aberto Podoso Vambora! Que gol difícil de sair, tá doido? Vambora! Vambora! Tirney! Tirney, eu te amo! Tirney, eu te amo! É, antes no ataque do que ficar tocando a bola na defesa, velho! Melhor, né? Tirney! É isso aí, Gabriel! Falou tudo, falou tudo! Falcão, Mbappé, o Sand Maximum, Kantê, Payet, Tolisso, Favar, o Davi Luiz e o Company, Check e... Mendy, o CL! Boa, Ned, velho! Pegou bem demais! Vambora! Boa! 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 Vasso, vambora Conseguimos, conseguimos tirar os 7 barra 3 hoje de um 2 barra 3, os primeiros 5 jogos a gente fez 2 barra 3 e conseguimos ganhar os outros 5 É, foi Didi, foi Didi Foi bom jogo Deve 66% de posse de bola, é o triplo de finalizações e bem mais precisão no passe também Chegamos aí a 15 vitórias então e amanhã os últimos 10 jogos né Valeu Bruno, Didi É isso aí Didi Vamos fazer o Vila? Bora fazer o Vila ou não? O que vocês me dizem, vamos fazer o Vila ou não? O pessoal no Youtube apoiou, e vocês aqui, vamos fazer o Vila? Tô até zoando, os caras Vamos, vamos Nossa O chat tipo, nossa Mil mensagens, vamos Vila, 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 Vila O Alisson, ele é melhor que o Shek Melhor Tá bom, teve um não, só pra trollar né O Gabriel falando não, só pra trollar né No meio do sim né Ou é não, sério mesmo Ah, vamos fazer Já tá praticamente pronto aqui né O Demurciélagos, a gente vai comprar só o Ribeirina, que a gente precisa colocar aqui O resto a gente já tinha, o Ribeirina tá meio caro Ele subiu pra mais de 10k né Beleza, primeiro time do Vila então, estamos usando alguns investimentos Que a gente fez em alguns jogadores De primeiro dono também né E maravilha, temos um jogador do Valencia ali Que é o Parejo Show Corretamente, a gente mostrar também pra Quando for pro Youtube O pessoal sempre né Gosta de ver Tá aí os preços então Dos jogadores que a gente utilizou É a maneira mais barata A cor do Putbin Chega mais Vila Chega mais Senhor Davi Vila Completo Davi Vila Vocês sabem que eu não resisto né Vocês sabem que eu Mas ele é um atacante 5 estrelas de perna ruim Nós vamos dar um jeito de colocar ele no time Ele é melhor que o Cheva Ele vai ser titular A questão é Como vamos colocar com química Ele e o De Rossi Ele e o Dani Nós vamos pensar Mas nós vamos dar um jeito Pra tentar colocar ele e o Dani Pelo menos com 8 de química Alguma coisa E é muito boa essa cartinha 5 estrelas de perna ruim Não tenho o que falar E alta baixa O que não é fácil de você ver Então Davi Vila Monstro Monstro mesmo Muito muito bom Eu acho uma obrigação fazer Igual o Ibra Quem não fizer Vai se arrepender muito De não ter feito esse Davi Vila Na minha opinião né Óbvio Vai de De opinião própria Mas Agora nós vamos abrir os dois packs Vambora Se você for ver qual a cartinha 92 Mais barata do mercado Eu não tenho nem noção Que não tem muitos Muitos jogadores 92 né Vamos começar pelo Mega Pack Depois a gente abre o pacote Ouro Prime de jogadores Faz tempo que a gente não tira um walkout né Ezinha Poderia mandar um walkout pra gente Não é no Mega Pack walkout Não é nem telão Pretendo colocá-la no lugar do Sheva Tá com o Excel aqui nesses contratos logo Preparos a gente guarda Tá bom Tá bom Isso aqui não tem valor 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 Quanto sai o Zelinsky Como eu tô com a lista de transferência Lotada com os investimentos Os dois são São discard então Descartar os dois mesmo Não tem problema Concordo Eu também acho que o Vila É bom demais Temos que fazer todos aí É igual o Ibra Bom Walkout Maravilha E vamos ver no Futbin Qual vai ser a cartinha de entrosamento Que nós vamos utilizar nele Vamos decidir no Futbin Ver todas as simulações Bonitinho né Seus maravilhosos Suas maravilhosas Cinco estrelas de perna ruim Tá É A velocidade dele é muito boa Os chutes são muito bons Pode melhorar a impulsão Pode melhorar o drible Então eu acho que Marksman É o perfeito pra ele Porque Marksman vai Dar 10 de impulsão pra ele Aumentar a força dele Aumentar os dribles E vai colocar todas as finalizações Dele perto dos 99 E com Marksman 100 de química E 10 de entrosamento 100 no time E 10 de entrosamento Nele Ele vai pra um atacante 94 Com Sniper Um atacante 93 Finisher 93 Derai 93 Hulk 93 E aqui já não interessa Muito mais né Com Caçador Também 94 Então eu acho que não tem dúvidas Marksman é perfeito Pra ele A gente ganha 72 De estilo de química Mais né 72 steps Com ele Com Marksman E a impulsão é excelente Deixar ele com a mais Nessa impulsão Então vamos de Marksman Acho que o pessoal Deve concordar aí comigo né É o atirador aqui Marksman Boa Cartinha de atirador Pra ele Tá feito Mandando aqui pro estúdio Quase Ah não Só vou terminar a live Quando tiver 24.600 inscritos no YouTube Tem ó Tem 350 pessoas me assistindo Ó Subiu 1 Tem que subir mais 2 Pra gente encerrar a live Se não subir mais 2 Em 1 minuto Eu vou entregar uma partida Do FUTCHAMPIONS Eu vou entrar na partida Fazer um gol contra E quitar Vocês tem que se inscrever Vou ser mais 2 Tô contando 1 minuto 598 599 Ó lá Já passou Aê Foi só falar que eu ia entregar a partida O pessoal já Ficou com medo Falou Não Por favor Eu vou lá me inscrever Brincadeiras à parte Jovens Muito obrigado pelo carinho de todos aí Por toda a presença Na live de todo mundo aí No vídeo do YouTube também Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino